Olha eu de novo aí pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite aí amigos Aqui quem volta aí com vocês aí mais um vídeo aí é o Carlos Maggioli Com mais uma novidade pra vocês aí no meu canal Chegou hoje, os Correios entregaram hoje essa encomenda aqui É... eu tô em dúvida, tem algumas coisas pra chegar, eu tô em dúvida Eu não sei o que que é, entendeu? Eu não sei, vamos abrir juntos aqui pra ver o que que é Mas é o seguinte, uma reclamação Essa compra aqui foi feita no Gearbest Beleza, atenciosos, a venda é ótima, parcelam em até 12 vezes Os preços, pô, são bons Eles conseguem colocar a mercadoria num valor bem abaixo Bom, eu não fui tributado nessa mercadoria Tem gente que é tributado a 80, 100 reais, entendeu? Nessa mercadoria aqui Mas... eu não fui, não fui Mas eu... eu tô vendo aqui que não é plástico bolha O plástico é muito fininho Aqui atrás já rasgou, ó Pode ver aqui, rasgou um pouquinho E dá pra ver o conteúdo E não tem... não tem como proteger Se amassar, amassou, entendeu? E o problema é se quebrar Dá um problema danado, entendeu? Pra retornar essa mercadoria, fazer uma reclamação Poxa... Mas eles tinham que colocar pelo menos um plástico bolha aqui Nesse saco por dentro, né? Pra proteger Daí só uma dica Mas... vamos pro box Agora dessa encomenda Que tá muito esperado aí Eu tô ansioso Mais do que qualquer um que for ver esse vídeo Quem vai gostar do vídeo aí Dá um... um joinha aí, entendeu? Se não gostar, bota a reclamação Uma boa Meu canal tá pra se expandir Eu quero que ele expanda Eu preciso da ajuda de vocês Entendeu? Fazer esse vídeo aqui Que eu tô muito ansioso Muito ansioso Se puder me seguir Acompanhar aí no... No meu canal Vai ser uma... uma satisfação ter vocês Me acompanhando aí, tá? Se inscrevam no meu canal É, rapaz Olha, olha, olha Eu achei que ia ser taxado Opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Olha Eu tô esperando isso já Há 26 dias Foi entregue agora É uma câmera Da Xiaomi Eu tô esperando um... Eu tô esperando um action Câmera Tô esperando já um... É esse tempo E eu consegui num preço muito bom Consegui isso aqui num preço muito bom Vê direitinho, ó Vê com plástico Protegendo direitinho Vamos... vamos abrir aqui Que eu tô muito ansioso Entendeu? Eu tô muito ansioso Tirando o plástico aqui Ah, senhor Hoje o dia foi... foi trabalhoso Foi difícil Mas graças a Deus Deu pra terminar o serviço A câmera Plásticozinho Pá Pro lado Olha Tchan tchan Gostei Gostei Vem aí Na caixinha Vem um papelzinho Cobrindo Com as especificações Em inglês Não em... Não em... Em mandarim Ou chinês não É em inglês Muito interessante Muito interessante Vô ver aqui Action Camera Micro SD Papapapapapapa Play Store Google Play Vamos olhar aqui Uh... Coisa linda Rapaz Olha Muito Muito miudinha, muito miudinha, muito bonita. Aí vamos tirar ela aqui, né? Tirar ela aqui. Olha, eu ficava vendo essa câmera no site, eu achava que a câmera era maior. É muito pequenininha, muito minúscula, mas vamos botar ela de lado aqui por enquanto. Vou terminar de olhar aqui na caixa aqui, o que que vem, entendeu? Caixa bem simples, bem simples. Vem só ela mesma aqui. Eu venho bateria aqui dentro. Deve estar dentro da câmera a bateria. Vem um cabinho. Cabinho, cabinho, cabinho. Olha, cabinho, cabinho pra carregamento. É minúsculo mesmo o cabinho. Cabinho pra... tem o que? Tem 20 centímetros, 25 centímetros aqui de cabo. Minúsculo, minúsculo mesmo. E vem aqui umas especificações dela. Tudo em inglês. Não veio especificações em chinês, não. Tudo em inglês. É. Vou tentar dar uma lida depois. Pra ver se... Se as especificações dela são legais. Mas olha... Câmera muito bonitinha. Muito pequena. Eu achava que ela é uma câmera maior. Achava mesmo. Ela é pesada. Ó. Parece que ela é toda de... De... De alumínio. Mas muito bonitinha. Aqui. Vamos ver se ela tá com... Com a bateria. Ah. Tá com a bateria no local já. Tá com a bateria no local. É. É. A bateria é muito pequenininha também. De quanto? 990 miliampere ao ano. Per horas. Que eles falam, né? É. Eu creio que dá aí... Pô. As 2 horas e meia de bateria. Eu acho, né? Eu não sei. Vamos ver. 1 hora e 50 de bateria. Mas eu tô pra comprar uma bateria extra. Sobre excelente. E comprar o visor dela também. Separado. Eu vou comprar o visor dela. Mas muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. Muito... Simplesinha. Mimo bonito mesmo. Tô querendo filmar no caminhão, né? E fazer meus vídeos. Melhorar meus vídeos. Melhorar o meu canal, né? Aí eu comprei essa câmera. Comprei no preço bom. Entendeu? Foi R$ 205,00 ou R$ 208,00 essa câmera aqui. Com frete e tudo já incluso. Parcelei. Eu gostei. Gostei. Muito bonitinha. Eu vou ligar aqui pra ver se ela... Se ela vai funcionar. É. E ela vem descarregada. Infelizmente vem descarregada. A bateria no local, né? E a bateria no local mais vez carregada. É bem descarregada. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando o funcionamento dela. Entendeu? Aí os acessórios dela também... O ruim é que ela vem separada. Ela vem sem acessório nenhum. Vem ela e o cabinho. Só. Mais nada. Mais nada. Aí o que eu vou fazer? Eu já encomendei também os acessórios. Com pedestalzinho. Capinha. Comprei vários acessórios pra me colocar nela. Pra começar a utilizar. Entendeu? Mas aqui é a primeira apresentação dela. Tá? É a Xiaomi e Action. Essa daqui não é 4K. Essa aqui eu acho que é 2K. Entendeu? Mais... É. Y e 2K. Isso mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver agora quando os acessórios chegarem. Pra eu poder fazer outro vídeo. Mostrando aí. O funcionamento dela. Entendeu? Como que ela vai suportar. Entendeu? Que também tem o... Tem entrada aqui também, ó. Pro microSD. Pro cabo. Pro HDMI. Carregador aqui, né? Também dá pra carregar por aqui. USB. É. Vamos ver agora quando chegar as outras... As outras encomendas. Aí eu estarei fazendo um vídeo. Aí eu estarei fazendo um vídeo. De novo pros amigos aí. Do meu canal. E darei mais explicações. E outra coisa também. É... O meu... Eu comprei também o roteador. É... Que vocês têm um vídeo anterior que eu fiz aí sobre o roteador. Eu ainda não fiz a instalação dele. Não tive tempo. Entendeu? Final de semana. Não sei se vai dar. Se der final de semana. Eu vou fazer a instalação dele direitinho. Vou botar as especificações dele todinho no vídeo. Legalzinho. E vou passar pra vocês. Tá? Forte abraço aí. Hum... Ótimo final de semana aí pros amigos, tá? Quem gostou do vídeo aí. Dá um like aí. Quem puder se inscrever no meu canal. Vai ser uma honra ter vocês. E tá pra chegar mais encomendas. Tá? Tá pra chegar mais coisas aí. Pra eu ir fazer mais divulgações. Tá? Mas... Por enquanto... É só isso. Entendeu? Um abraço pra vocês aí. Tá? Aqui do seu amigo aí. Carlos Maggioli. Tá? Forte abraço aí. Tamo junto, hein? Obrigado.